Mas sinceramente eu não tô arrumando nada Falam que eu não peço e falam que eu não valho nada Menino só safada, só quero tiga e pelada Glota na minha base, vai tomar sua catucada Formato de pagamento, mano, é só cartão clonado Tô jogando um código, tô fumando baseado No bar não existia, cheio de universitária Sem ter faculdade eu tô melhor que empresário Sentando no meu colo pra poder ganhar presente Meu vulgo na quebrada agora é papai noel Se eu tô pelado, ela fala que eu tô bonito Já larguei o radinho, agora eu tô de nextel Como cortesinha, tô na londô de gabana Pasta com caldo de cana pra ela ficar em lex Sou papai noel, mas eu não sou pai de ninguém Eu pago o boleto dela e elas pagam meu boquete Tô mais cobistado que ganhar na telecena Hoje eu tô com pena de quem quer trocar comigo Se eu tô de glock ou de chevet, rebaixado Eu não preciso falar nada pra saber que eu sou bandido Ainda tem esse esperreco que acha que é cabuloso Que passou uma vida pra tentar parecer comigo Foda-se seu hype, foda-se sua fama, foda-se Minha mãe falou que eu tô bonito de café da manhã Os quatro Big Mac Quer fumar do meu skunk, quer fumar da minha avante Quer passar a marcha com a bunda no volante Olha pra você ver que mina mais elegante Hoje é rolê de 660, sei que elas amam sentar no meu pente Tem school bitch de 150 Mano é foda-se em forma mais diferente De rolê de meiota, brotam várias safadas Só envolvo com as gangue, não ligo pra nada Sei que elas amam sentar no meu pente Mas sei que elas mentem pra sentar na vara No pulso é com a lanche, nós não perde tempo Tô na contenção em cima da laje Sou faixa preta, sou oito que é fuzado Brota na minha base, esqueço a ser massagem Magista de glock, igual tropa de choque Tá mais procurado que cupom do iFood Garrafa de cheque, nós joga nas bunda dessas vagafunda Que faz vídeo pro youtube, fica a pé da manhã Os quatro Big Mac é fumar do meu skunk Quer fumar da minha blunt Quem passa a marcha com a bunda no volante Olha pra cê ver que mina mais elegante Hoje é rolê de 660 Sei que elas amam sentar no meu pente Tem school bitch de 150 Mano é foda-se em forma mais diferente 2x2 Boa Vi tatoo-se em pé Boa Vi tatoo-se em pé Téana 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 Téana